O servidor da Bower Gang tá bem mais tranquilo do que o normal Como vocês podem ver, os animais estão tranquilos Os jogadores podem sair à noite E até fazer suas compras Tudo isso porque você não encontra nenhum mob do mal por aqui Porque eu, Xinglao, sou o caçador de monstros aqui no server E todo monstro do mal que eu encontro Eu prendo aqui na minha prisão Essas bobões, ninguém mandou ficar assombrando meu servidor Aqui tem o Phantom, Aranha, Homem-Porco-Zumbi, Esqueleto do Nether e entre outros Eu tenho todos os tipos de mobs diferentes aqui E daqui a pouco preciso aumentar minha coleção Isso é muito legal, cara Desse jeito, a garota que eu gosto, que é a Fernanda Com certeza vai se apaixonar por mim Porque eu sou forte e pego todos os monstros Bem, pelo menos é que eu acho, né? Tomara que sim Porque enquanto isso, ela nem sabe que eu existo direito O problema é que toda essa trabalheira de prender monstros Ai, meio que me deu uma fome A minha barriga não para de roncar E eu já sei o lugar perfeito onde eu vou comer O papai já volta, viu, monstrinhos? Fiquem aí, não fujam Ai, como se fosse impossível Pichal, esse gamer de verdade Lá, 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 hora de comer Eu tô com muita fome, então eu vou lá comer Tchau, casinha Papai já volta Então eu fui na cafeteria Caneco O lugar que vende o melhor sanduíche de queijo do mundo Que de longe é meu favorito Ai, o problema é que a fila tá muito grande Todo mundo do servidor decidiu vir aqui ao mesmo tempo, é? Garoto, venha cá, pode vir na frente Ah, que maravilha O dono do estabelecimento mandou eu furar a fila Ai, eu sou muito querido mesmo Ô, Fred, eu sei que eu sou seu favorito Não, não, nada disso Você tá me levando quatro diamantes Ai, fala sério, Fred Depois eu pago Se não pagar agora, nada de sanduíche de queijo Ai, que coisa Por sorte que eu tinha alguns guardados aqui Ah, não acredito Ô, Fred Que morcaria é essa na sua cabeça? Você tá usando um pão? Que que é isso, rapaz? Minha nova técnica de atrair clientes É porque você não viu o nosso novo funcionário Ele é funcionário do mês Chefinho, tá pronto Opa, você é muito rápido Ah, é que eu odeio trabalhar nesse lugar Mas eu tô precisando de dinheiro Epa, epa Esse aí eu conheço sim É meu amigo Sandega Fala, Sandega Ai, aquele noob do Xinglau Não acredito Será que eu vou ter que atender ele? Ô, Fred Deixa eu falar com o meu amigo ali rapidão Não, não deixa não, chefe Não deixa não Ele é muito chato Por favor, não deixa não Não deixa não Ah, ele me chama de chato Vai lá, vai lá Rápido Garota tartaruga Canta musiquinha Canta Toda vez que eu tenho que atender o cliente Você faz eu cantar essa música O que? Que música? Eu quero ouvir Seja bem-vindo a Cafeteria Caneco Onde nosso sanduíche de queijo É um grande sucesso Ah, meu Deus do céu Muito bom, muito Olha só, galera Ele é um grande cantor Ah, isso foi muito bom, Sandega Mas agora Pega lá aquele sanduíche de queijo pra mim Que eu tô com muita fome Ah, quanta humilhação Eu nem acredito Ele vai ver o que vai ter dentro desse sanduíche de queijo Então o Sandega cuspiu dentro do meu sanduíche Tá na mão, chefio O melhor sanduíche de queijo Opa, maravilha Tá aí o pagamento Muito obrigado Agora tá na hora de devorar Eu senti um sabor diferente Você usou algo de estranho aqui, Sandega? Sandega Você andou cuspindo um sanduíche de novo? O que de novo? Como assim? Ele faz isso É molho especial da casa Eu me demito Ah, esse guri Ei, garoto Quer um emprego? Ah, não Claro que não Ai, Fred Que nojo Eu não acredito que eu comi um sanduíche Cuspindo do Sandega Ai, que raiva Não deveria ter vindo comer nessa porcaria Quer dizer, porcaria não, né? Que o sanduíche é uma delícia Ai, que raiva Quer saber de uma coisa? Eu vou é dormir Aproveitando que acabou de escurecer aqui no servidor E espero que eu nunca mais lembre disso Ei, você O vídeo tá muito bom, não tá? Então me explica Por que você ainda não deixou o like? Por acaso você quer levar uma mordidinha? Alerta de desafio Vai, deixa o like Antes que o vampiro aqui Sugue o sangue de todas essas vaquinhas Olhando Uma Duas Três Caramba Agora a última Quatro E aí? Conseguiu? Volta pro vídeo Ah, boa noite Porém lá na casa do Sandega As coisas não estavam tão tranquilas assim O Sandega tava conversando com o seu animal de estimação A Tartagura É Tartagura, eu fui demitido hoje Mas não foi minha culpa Eu só guspei num sanduíche de umas três pessoas Que deram risada da musiquinha que eu tive que cantar Pois é, elas mereceram Por que Tartagura? Você tá me dizendo que eu tenho que me vingar do Xinglau? Boa ideia, boa ideia Deixa eu tirar essa porcaria de chapéu Então o Sandega foi até a minha casa fazer vingança Pera, o que que é aquilo lá em cima da casa dele? Coisa estranha, eu nunca vi aquilo Ah, deixa eu ver melhor Olha só o Xinglau tá aprisionando todos os bichos aqui Tem esqueleto, porco zumbi, aranha Tem até a Phantom Ah, isso aqui vai dar uma vingança muito boa Então o Sandega começou a quebrar tudo na minha prisão Ai, ai, quer saber? Eu não tô conseguindo dormir O quê? Por que? Tem vários bichos caindo aqui? Uou, o que que é isso? Ah, não Tem um monte de bicho Ai Ah, eu não acredito A minha prisão Ah, o que que aconteceu? Os monstros escaparam Ah, muito bom Deixa eu ir embora É muito burro E ele mereceu Ai, que coisa O que será que aconteceu? Pera aí, deixa eu dar uma olhada Hã? Esse é o... Sandega? Ele mereceu Muito burro Ah, não, não Eu não acredito Eu fui trollado Ah, agora ele vai ver Eu acabei de ter uma ideia Pra me trollar esse bobão Eu preciso virar algum monstro Eu preciso de alguma poção mágica E eu já sei até onde conseguir Beleza, o Fred já tá quase na hora de fechar O Fred vende as melhores poções mágicas Pra quando você precisar Porém, pra ele te vender Você precisa saber da senha secreta Toque, toque, toque Qual é a senha? Fred tem o melhor bigode 1, 2, 3 Beleza, garoto O que você precisa? Fred, o que eu preciso Não tem aqui na sua loja normal Não diga mais nada, garoto Apenas me siga Ah, eu sempre tenho medo disso Lá vou eu Ai, caramba, que medo Olá Pronto, garoto Me diga que precisa Ai, tá bom O Sandega andou me trolando E eu quero uma poção Onde eu vire um monstro Pra trollar ele Por 24 horas Ah, não diga mais nada Eita maravilha Muito obrigado, Fred Garoto, me pague E qual será monstro Que essa poção vai me transformar? E um zumbi? Não, eu acho que não E o esqueleto? Não, eu também acho que não E o Creeper? É, ia ser legal pra mim explodir tudo Vamos testar Eita Peraí Tá tudo escurecendo Então, quando escureceu Ai, ai Bom dia Nossa, como o dia tá claro hoje Eita Impressão minha ou tá de noite? É, tá de noite Olha a lua Mas Eu tô enxergando tudo Com muita claridade Parece que eu tenho visão noturda Não, não O que é isso? Ai, deixa eu dar uma olhada E como ficou a minha prisão? Caramba, aqui tá cheio de mobs Olha só isso Eles tão todos soltos Mas por algum motivo Eles não quiseram me atacar Eu vou embora Deve ser coisa da minha cabeça Eu tô ficando maluco Peraí Que roupa é essa? Ai, não Eu me transformei em um monstro E é um vampiro? Caramba, Fred Agora você me surpreendeu Ah, isso aqui vai dar um grande susto Do Sandega Hora de assustar o Sandega Porém, sem querer Eu acabei caindo de lá de cima Ai, eita Peraí Eu... Eu tô voando? Pelo visto Isso não é só um disfarce Eu tenho alguns poderes de vampiro Olha só Isso é muito legal Caramba Aí, beleza Já cheguei aqui na casa do Sandega Agora preciso ser bem discreto E entrar aqui Como se eu não quisesse nada Ah, beleza Eles estão fazendo alguma coisa Pelo visto O Sandega Tá jogando videogame Então, Jumbra Aí eu trollei aquele Zé Mané E foi muito divertido Porque todos os monstros Atacaram ele Aham, aham Agora, Sandega Não atrapalhe Que eu tô contando o meu ouro O que você tá na minha casa? E eu já te expulso daqui Se eu quiser Eita Olha só Parece que os dois Já querem começar a brigar Eu vou aproveitar Que eu tô disfarçado de morceguinho E fazer isso acontecer Ok, ok, ok Eu tô com 64 ouros Ô, Sandega Eu vou no banheiro E você não rouba eles, hein? Eu nem gosto de ouro Tá maluco? Você acha que eu vou pegar? Todo mundo gosta de ouro Isso, isso Ele vai sair de perto Agora, como eu sou um morceguinho esperto Lá, 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 lá Peguei todo o ouro O que é seu morcego sem vergonha? Vou atar aqui Você pegou o ouro do Jumbra Olha só Muito bom Muito bom Ok, tá Agora eu vou Eu vou subir Não, morcego O Jumbra vai ficar furioso Uh Tô uns 3 quilos mais leve Deixa eu fechar essa porta Aqui pro fedor não vir Sandega Se eu fosse você Eu não entrava ali no banheiro não, hein? Caraca, Jumbra Você detonou o meu banheiro Como assim? É, o morcego pegou E sai da frente do videogame Tá vendo que eu tô jogando? Sandega Cadê meu ouro, seu ladrão? O que? Eu já disse que eu não peguei Eu não gosto de ouro Você tá maluco? Ah, você é muito mentiroso Eu sei como você é Vem cá, vem cá, vem cá Eu não sou nuvem pra gostar de ouro Você tá sempre roubando a coisa dos outros, Sandega Seu ladrãozinho E você tá me chamando de ladrão? Olha só Eles estão discutindo Isso tá muito engraçado Ah, eu não acredito Pera, pera, pera Foi aquele morcego ali Qual? Ah Oi Eu mesmo Foi esse morcego? Foi esse morcego? Pega ele Pega ele Não, não vai pegar não Não, meu aquário, Jumbra Jumbra, seu burro Você tá quebrando minha casa Sai, se vira Se vira pra recuperar seu ouro de novo Sai da minha casa Ô, galera E o morceguinho aqui? Ninguém vai pegar? Tá ali, Sandega Tá ali na TV Ah, eu vou pegar ele Opa, não vai não Não, não, Jumbra Não tá vendo que você tá quebrando minha casa, seu burro? Ah, eu tô nem indo pra casa Eu quero meu ouro Vem me pegar Vem me pegar Ah, até ele tá ali agora, Sandega Opa, não me pega não Não me vale Tá quebrando a casa do Sandega Me ajuda, Sandega Me ajuda Para, sai da minha casa Sai da minha casa Ele foi lá pra fora Vai pra fora Ai, ai Isso foi muito bom Ai, eu trunei eles pra caramba O problema é que o sol já começou a nascer Ai, ai Melhor eu voar pra minha casinha Eita Ai, eu voltei a ser vampiro Eu vou ter que ir andando pelo jeito É impressão minha Ou tô fazendo churrasco Hã? É churrasco de vampiro Ah, eu não posso pegar fogo Fogo é minha fraqueza Eu vou acabar morrendo Ai, pronto Encontrei uma poça d'água Ai, que coisa Ah, eu vou ter que ficar pelas sombras O vampiro é o monstro da noite Ah, se não eu vou pegar fogo Que raiva Pelo visto, eu preciso ficar mais protegido Prontinho Talvez esse óculos me ajude Assim o sol não penetra tão forte nos meus olhos Enquanto isso, lá na casa do Sandega Calma Sandega, eu tô quase pegando esse morcego Para, para Jumbra, eu já falei Ele não tá mais pra cá não Ele deve ter fugido Olha o que você fez com a minha casa É... Realmente, eu acho que ele já foi embora E olha no jeiro que tá a minha casa, Jumbra Agora eu não tenho mais TV Não tenho mais aquário Quase não tenho mais meu teto Ah, que raiva Eu tô igual um noob Enquanto isso, todo mundo tá com uma casa bonita Olha do Xinglau A maioria das coisas da minha vida Tá dando errado por causa dele Ô, Sandega Esse morceguinho não tem nada a ver com ele não, hein Pela boca Tem sim Eu vou destruir a casa dele Ah, Sandega Eu não acho uma boa ideia Destruir a casa do Xinglau Certeza? É... Pensando bem, vamos lá Ele vai entender Vai ser divertido Então o Sandega e o Jumbra Foram destruir toda a minha casa Tudo isso porque o Sandega Tava com inveja Porque a casa dele foi destruída à toa Enquanto a minha tava bem bonita É, eu também não entendi Ai, que coisa Eu não vejo a hora de esse sol ir embora Não aguento mais ficar nessa sombra dessa árvore Eu quero ir pra minha casa vir TV O Fred falou que durava só 24 horas E eu já trolei o Sandega Eu não quero mais ficar assim Ali, ali tá a casa dele Vamos começar a quebrar, Jumbra Prepara a picareta Ah, o que que tá acontecendo? Eles tão indo na minha casa É, eu vou pegar vocês Eita Ah, não Eu tô pegando fogo Ai, que porcaria Eu esqueci Ah, quebrar na picareta tá muito lento Já sei Vamos chorar na TNT então, Jumbra Boa ideia, boa ideia Tem que espalhar bastante Pra não sobrar nada A casa dele tem que ficar bem pior do que a minha Eu não aceito a minha casa ser a pior do servidor Sandega Não esquece que eu vou querer mais ouro depois, hein Ah, não Eles tão botando TNT Ah, tomara que ele só esteja zoando com a minha cara O quê? Na minha casa Ela tá explodindo Ela tá explodindo de verdade Não Ai, não sobrou nada Nada da minha casa Caramba, que explosão Não sobrou nada Agora com certeza a casa dele é a pior do servidor Vamos embora, Jumbra Senão ele vai descobrir que foi nós Ai, eu não acredito Que raiva Olha só O que que sobrou com a minha casa Quer saber? Eu vou lá dar uma olhada nela Mesmo que o sol me queime Então mesmo queimando Eu fiquei lá Agora você tá ferrado Dropa todos os seus itens Agora O que? Vocês vieram até aqui Mexer com o ser das trevas Peraí, eles não sabem que eu sou um vampiro Eu só vou matar eles com o hit mesmo Morra Eita Ah, não Tá de dia Eu tô fraquinho Não consigo virar morcego Não consigo voar Ter super força nem nada Dropa agora Ai, que saco Tá bom Isso é tudo que eu tenho Quê? Você não tem nenhum ouro? Ah, claro que não Ouro não serve pra nada Agora me segue Ai, que coisa E ainda Tenho que tomar cuidado Pra não pegar sol Eu tenho que beber no teto Então aqueles chatos Me levaram até a minha própria prisão Isso aqui vai ser muito bom, Jumbra Agora você vai ficar preso por um bom tempo O que? Ai, que raiva Eu não acredito nisso Esqueci de uma coisa Toma, bobão O que? Estou num ovo de pato na minha cabeça? Ah, nasceu até o patinho Vamos embora Vamos embora, Jumbra Ai Eu queria ter força Pra conseguir quebrar essa barra na mão Pois tá de dia Desse jeito eu fico muito fraco Então depois de muito tempo Comigo lá dentro O sol começou a baixar Peraí, rapaz É impressão minha, patinho Oh, escureceu Eu acho que consigo usar meus poderes agora Tá bom Vamos testar aí Caraca Eu tô super forte Eu acredito Eu consegui quebrar tudo Com apenas Um hit Quer saber? Eu nem preciso mais desse óculos Tá na hora Do vampiro atacar Então como vampiro Eu atingi a super velocidade Nossa senhora Eu tô rápido demais Eu não acredito Esse é o poder de um vampiro Isso é muito legal Eu vou virar o morcego de volta Desse jeito E primeiro eu vou atrás do Jumbra Olha só Parece que ele tá saindo de casa Ai ai A minha fazenda tá muito linda Olha meus bichinhos Aqui eu tenho uma vaca Uma ovelha Uma ovelha rosa E uns patinhos Eu amo muito eles Eu amo quase mais do que ouro É, mentira Eu tô exagerando Ai, parece que ele ama muito esses bichinhos Mas de quem eu gosto mesmo É a minha raposa A jaguarinha Ai, tu quer dizer que ele gosta mais dessa raposa Agora ele vai ter uma surpresa Quando eu sou um vampiro O que eu gosto é de morder Então eu vou morder essa raposinha aí E agora eu vou sugar tudo o sangue dela Suga, suga, suga Prontinho Olha só Ela tá magrela Meu Deus Coitada O que? Jaguara O que aconteceu com você? Você tá tão magrinha Não, o que que é isso? Agora eu vou te mostrar o que foi isso Um, dois, três e Virar vampiro O que? Como você saiu de lá? Ô bobão Você não tá percebendo? Eu sou o vampiro Pera aí Agora que eu notei Você tem presas Olhos vermelhos E eu virei o morcego da sua frente Ah, você é realmente um vampiro E agora eu vou te pegar Ah Isso Ele tá ficando com muito medo Será que ele não vê filmes? Vampiro tem super velocidade Socorro, socorro Fred, Fred Me ajuda Fred, o vampiro quer me pegar Ele já me pegou, garoto Fred, você tá seco Pude, enquanto dá tempo Ai, socorro Sandega Me ajuda Então, Jumbra Foi lá pra casa do Sandega Ai, que raiva do Jumbra Acabou com a minha sala Só que eu tinha um sofazinho E uma TVzinha velha ali Então ainda dá pra eu jogar Sandega Me ajuda Socorro O que? Você não é bem-vindo aqui Sai da minha casa, Jumbra Você viu o que você fez com ela? Sandega A gente tá correndo perigo Tem um vampiro aqui Ah, isso tá muito engraçado Agora eu vou mostrar pra eles O meu outro poder de vampiro Que é a invisibilidade Vampiro Para de mentir É verdade, Sandega Eu juro Jumbra, você tá vendo? É muito filme Isso sim E sai da minha casa Porque você destruiu ela inteira Então você pode fazer isso de novo Sai Agora que o Sandega Tá jogando videogame Eu apareço em frente na sua TV O que? O que é isso? Meu Deus, Jumbra Jumbra, me ajuda Você tava certo Ô, Sandega Essa aqui é sua tartagura Pera, essa voz eu conheço Xinglau, você virou vampiro Ô, o vampiro te engoliu Ô, Xinglau Sai de dentro do vampiro, Xinglau Xinglau Tá me escutando Eu virei vampiro E agora eu vou sugar tudo dessa tartagura Você sugou tanto ela Que ela ficou pequenininha, Xinglau E agora, pra finalizar de vez Sandega, vem cá Você vai ficar aqui Junto com o Jumbra no banheiro Ah, você achou meu esconderijo? Esse banheiro tá fedendo, Xinglau Não faz isso comigo, não Fica aí E agora, pra acabar com eles Vampirização Não, não, não Ai, que dor Ai, ai, prontinho Trabalho concluído Agora, antes que fique de dia Eu viro morcego E vou me embora Só quero ver a confusão que isso vai dar Então, eu acho que ele já foi É, eu acho que aquele vampiro chato foi embora Parece que não tem mais nenhum vampiro por aqui Pera Pera Vampiro Vampiro Então, os dois ficaram batalhando a noite toda E o melhor de tudo é que eles são imortais Então, muito obrigado por assistir até aqui E tchau Se inscreve, hein